Há muitos anos a top model mais famosa e bem paga do mundo é a gaúcha Gisele Bintin. O terceiro e o quinto lugares desse ranking também estão com modelos brasileiros. Diante desse cenário, vários jovens estão fazendo de tudo para seguir o mesmo caminho e conquistar as passarelas do mundo. Mas antes de fazer sucesso, é preciso passar por uma seleção que é feita por um profissional chamado Scalter, ou simplesmente caça-talentos. Vejam o tamanho da concorrência. A fila chega a dobrar o quarteirão. Lá dentro, luzes, câmera e muita apreensão. Homens, mulheres, crianças, loiras, morenas, ruivas. Todos capricham na pose para o teste de foto e vídeo. Fórmula Gabriela. Meu sorriso é ser modelo. O meu sorriso. As pessoas acham que eu devo muito usar ele porque ele é muito cativante. Nunca tive muito interesse. Agora, todo mundo falando para aproveitar um pouco minha estampa, vamos ver o que vai dar. Todos aqui querem a mesma coisa, serem descobertos por um Scalter, o famoso Olheiro, o profissional que caça talentos para o mundo da moda. Ainda mais se ele fizer parte da equipe que revelou Gisele Bündchen a top model número um no mundo. Essa profissão é do Luciano Maculha há 13 anos, é isso? Há 13 anos. E, na verdade, eu comecei como eles, sentadinho ali, tendo uma oportunidade também. Tive uma experiência com o modelo e agora, então, digamos, trabalhando nos bastidores aí, descobrindo novos talentos. No meu caso, eu tive aí o privilégio de encontrar a Carol Trentini, que é uma menina que eu vi na rua e trouxe para o nosso trabalho e hoje está entre os melhores modelos do mundo. Tem a Daila em Sodré, que é uma menina que está começando e que vocês vão ouvir falar muito dela ainda. Em um ano de carreira, ela já desfilou em Nova Iorque, já fez Fashion Week, Fashion Rio, que são os principais eventos de moda do Brasil. E o nosso objetivo é o quê? É visualizar potenciais para a carreira de modelo, seja na passarela, na fotografia ou no vídeo e no infantil. Então, a gente tem esse objetivo. E o que está acontecendo aqui é uma seleção? Correto. Uma seleção onde a gente vai avaliar os candidatos e ver possíveis, então, potenciais para a carreira de modelo. Passarela é a minha maior vontade. Andar com todo mundo olhando, eu adoro. E você testa isso em casa? Muitas vezes. Dá uma volta para a gente ver. A gente procura pessoas para a passarela, que é a questão fashion, que são as pessoas que não têm aquela beleza tão certinha, ou os traços mais andrógenos, as pessoas um pouco diferentes do meio da moda, como a gente costuma colocar. E também as pessoas para a parte comercial, que é o modelo fotográfico, campanhas, publicidade. E, do meu ponto de vista, o Estado de Minas tem grande potencial para essa área. E, nessa área, é o que mais se ganha dinheiro no Brasil. Os modelos, a gente sabe que são super bem pagos. E os scouters, os olheiros, também são? Dá para sobreviver. Dá para sobreviver. Eu acho que cada profissão tem os seus prós e contras aí. Mas, com certeza, é claro que a gente também trabalha para isso, para ganhar seu dinheiro. E é uma profissão, digamos, bem remunerada. Mas o maior retorno da gente não é só o financeiro. É saber que a gente conseguiu realizar o sonho de algumas pessoas. E que hoje a gente vê desfilando por aí, mundo afora, se realizando com a profissão de modelo. Música 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 Música